Tem uma idade que a gente tem que respeitar as ideias do pai. Oh pai, desculpe a demora viu, mas ta ai o Fuscão pro senhor. Eu entendo, eu entendo. E tem uma idade em que se tem que respeitar as ideias que o filho faz da gente. Fuscão, todo mundo tem a mesma idade. Fuscão. 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 Fuscão.